Estamos aqui no centro do campo de La Plata Tivemos aqui acesso ao gramado depois do jogo Peru e Venezuela Já fim de festa Agora vamos sim Agora a visita, aqui é o ponto O ponto da marca do pênalti Aí o Brasil conseguiu chutar Quatro pênaltis pra fora Quatro, perdeu quatro Três pra fora, nunca o Brasil havia feito tanto Aconteceu Dá pra ter feito pelo menos um O gramado não é dos melhores Mas podia ter feito um pênalti sim E aqui fica a despedida do estádio de La Plata Onde o Brasil fez história da pior forma possível